Música Volta Redonda sediou o primeiro seminário regional da Rede Segonha que aconteceu na UF do Campus Aterrado. O evento teve como tema principal o uso de boas práticas durante o pré-natal, o parto e o nascimento. Promovido pela Secretaria Estadual de Saúde e pela Comissão Intergestores Regional do Médio Paraíba, o evento reuniu mais de 350 pessoas que participaram de palestras e debates. Sônia, qual a proposta, os principais temas abordados durante o seminário? Bem, os principais temas abordados aqui são as experiências da maternidade, da casa de par, voltado para essa população materno-infantil. Eles vêm apresentar as suas experiências nos seus ambientes de trabalho, de melhoria e qualidade no atendimento dessa população, que é a mulher e a criança. A gente vem trabalhando com a região do Médio Paraíba já desde 2011, 2012. Foi organizado o plano de ação da Rede Segonha. E a gente vem trabalhando num grupo de gestores, de coordenadores dos 12 municípios da região Médio Paraíba. E hoje a gente está celebrando esse momento, convidando profissionais de saúde que estão na assistência, nas maternidades, nas unidades de saúde, nas unidades de atenção básica, né? O Conselho Municipal de Saúde. Então, a gente vem organizando esse evento para ampliar esse grupo que vem trabalhando a Rede Segonha. Então, hoje é um momento de mobilização, de celebração dessa discussão da rede materno-infantil, né? E a gente precisa muito qualificar a nossa rede, enfim, mobilizar as pessoas para a atenção à gestante, né? No pré-natal, no momento do parto e depois a criança, o recém-nascido, até os dois anos de vida. Então, a Rede Segonha prioriza, né? Essa linha de cuidado, que vai desde o pré-natal com a gestante, passando pelo parto na maternidade e depois os cuidados com a puérpera e com o recém-nascido. Então, esse evento para a gente hoje é muito importante, muito mobilizador. Enfim, eu estou muito feliz de estar aqui, podendo participar desse momento. Instituída pelo Ministério da Saúde, a Rede Segonha é um programa recente do governo federal que propõe maior disponibilidade de atendimento às gestantes e a garantia de realização dos exames. A Rede Segonha, quando ela vem nessa proposta do Ministério, ele vem com essa proposta de qualificar os serviços para que as gestantes e os bebês tenham um atendimento humanizado, qualificado, que seus direitos sejam garantidos. O encontro estimulou profissionais, professores e alunos da região que atuam na área de atenção à saúde materno-infantil. João, quais os benefícios gerados com essa implantação da Rede Segonha? São muitos. Em primeiro lugar, a organização da assistência, com investimento em áreas, em maternidades, em equipamentos, em ambientes mais adequados para a assistência à mulher no momento do par. Mas, sobretudo, o mais importante é a proposta de mudança no modelo de assistência obstétrica que temos no Brasil hoje, ou seja, de assistência à mulher e à criança no momento do nascimento. Então, um dos benefícios mais esperados e que se espera que possa reverter em melhoria da qualidade é justamente a mudança do modelo assistencial hoje que nós temos no Brasil, que é um modelo que não atende mais as necessidades das mulheres brasileiras e seus filhos. E, logicamente, ele precisa ser mudado, modificado com um modelo que seja mais centrado na família, um modelo de assistência mais respeitoso, que seja baseado em evidências científicas, que seja centrado nas boas práticas de assistência que trazem melhores resultados e, consequentemente, redução da mortalidade materna, redução da mortalidade perinatal e também redução da morbidade e das complicações que podem acontecer no momento do nascimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto